Vá, o geninho! Mano, mas já está tudo bugado, caralho! Olha lá, olha lá, o meu boneco! Nunca sei a tua velha, eu vi que eu no helicóptero. Não, não, não. Ai, caralho! Eu te digo o que, não é uma boa maneira de começar um jogo. O que é? Você está com o reino se você for? Sim. Ficou! Eu digo que vocês, Prox Mines são deslizados. O que é isso? Não, 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 não. Não! Oh! 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 Eu estou com a cara para baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Yo! Oh! 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 Now, we have seen a few cheeky through the cracks snipes on this channel, but usually it's from the other person's perspective. O que é isso? Não, 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 não! Nós todos gostamos de um bom turnarão, não é? Lourdes, cop-header, isso é o final. Contrações failed, time's up. Meu irmão já entrou no gulet, sobrevivemos o reenvolvimento. Esse é o mesmo motivo que todos usam os LMGs agora, isso simplesmente destrói o time. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Não, não. Oh! Eu tenho toda a... Ficou, 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 ficou. A gente entrou. Um, entretido. Um, outro dia. A merda do a rio. 左, lá, lá, lá. Parque, parque, parque Go, 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 go Dropped in frame until the third world Do a fast loop Ooooooh Legend What are you doing?